Vai Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Oh, paixão! Vai, vai de uma vez Não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais E quer saber porquê? Porque te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais Da minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu vou sofrer E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Sou imaturo demais Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Siga no Instagram 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 É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, não vá lendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Às quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada, beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Te esqueci, te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as perna é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar, era só terminar que eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as perna é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar, era só terminar, era só terminar Antes de tá aí, era só terminar que eu deixava você ir Sucesso do Brasil Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher se vai voltar, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Porque eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, pode passar parceiro, passa aqui, fica à vontade Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, e mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar Eu também não consigo esquecer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você 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 A minha mente A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu É eu que meia língua com um beijo A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu, finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu que meia língua com um beijo no meu coração Na verdade eu só queria gente Era eu que meia língua com um beijo no meu coração Era eu que meia língua com um beijo no meu coração Era eu que só raparigava Era eu que meia língua com um beijo no meu coração Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fui eu que meia língua com um beijo no meu coração Fui eu que meia língua com um beijo seu Fui eu que meia língua com um beijo no meu coração E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria Mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões essa é a pior Se existe duas As lua só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava Que ela gostava Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões essa é a pior Se existem duas Lua só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Parece que cê fez bom o vaí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Beijo, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Parece que cê fez bom o vaí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco a caminho se envolve Você sabe prender uma boca sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus defeitos, mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus defeitos E eu reconheço seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus defeitos, mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus defeitos E eu reconheço seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento E me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta seus defeitos E eu reconheço seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Desse sentimento louco E se isso for pecado E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Unha pintada show Oh gostosinho Arrocha perto Estica girando E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão Eu já perdi as rédeas E vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver E vim de tudo E um pouco mais E foi pra guerra Um coração em paz Brinquei com fogo E chamei o perigo Numa cilada Que eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu E nem vai ver Meu desespero Saiba que esse gosto Eu nunca vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de aço Ninguém sonha A metade do que faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Eu choro Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver E vim de tudo E um pouco mais E foi pra guerra Um coração em paz Brinquei com fogo E chamei o perigo Numa cilada Que eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu E nem vai ver Meu desespero Saiba que esse gosto Eu nunca vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de aço Ninguém sonha A metade do que faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Eu choro Mas choro Sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu E nem vai ver Meu desespero Saiba que esse gosto Eu nunca vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de aço Ninguém sonha A metade do que faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Eu choro 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 Amém 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 Amém